Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo que... Acho que essa foi a pergunta que... Uma das perguntas... Opa, opa, opa... Alguém acabou de mamar? Mama demais? Não cabe, não cabe. É minha barriguinha, não cabe. Como eu estava dizendo, foi uma das perguntas que eu mais recebi no direct do Instagram. Sobre quanto custa um parto nos Estados Unidos. Bom gente, eu já vou o dia todo que custa caro. Muito caro. Eu tô com as contas do hospital, porque aqui a gente recebe a conta pelo correio. Então eu tô aqui com todas as contas. Não é uma só não, tá gente? São quatro. São quatro contas. E eu vou passar pra vocês todos os valores. E eu vou mostrando na ordem que a gente foi recebendo. Porque também é assim, você não recebe tudo um dia assim. Pra você já cair, né? De costas, ter um infarto no coração. Não, você vai recebendo aos poucos. Então, mais ou menos, duas semanas depois que ela nasceu, a gente recebeu a primeira conta, que é a mais cara, que é a conta do hospital. Todas são contas do hospital. Mas essa conta aqui, a mais cara, é a conta do hospital mesmo. Tipo, o que o hospital cobrou pra fazer o parto e os dias que eu fiquei lá. Eu fiquei três... Sábado, domingo, segunda. Fiquei três dias lá. Então, essa aqui é a conta do hospital. E aí, a gente recebeu separado a conta do anestesista, que é essa daqui. Depois a gente recebeu a conta do médico. Eu nem sabia que a gente ia receber essa conta. Essa aqui chegou muito depois. Chegou, tipo, um mês depois. E essa aqui é a conta do médico da clínica que eu fiz o pré-natal. Não é o meu médico, mas um médico que trabalha nessa clínica, foi lá no hospital me ver, depois que ela tinha nascido. E aí, chegou uma conta. Duas contas. Dele. Eu fiquei, tipo, como assim? Eu não pedi pra ele ir lá. Eu não pedi pra ele ir lá. Ele foi porque ele quis. E aí, me manda uma continha para pagar, tá bom? E essa aqui, a última, é a conta da Melanie. São os gastos dela, que por sinal é a conta mais barata. De tudo que a gente recebeu aqui, ela foi o que custou mais barato. O resto, preparem o coração, tá? Então, eu vou começar em ordem cronológica de quando a gente foi recebendo. Então, a primeira conta que a gente recebeu, que é a conta do hospital, tá com desconto, tá, gente? Esse valor aqui tá com desconto. Ai, ai, vamos lá. E aí, eu vou falar aqui pra vocês o que custou cada coisa. Porque tem aqui, ó, a lista de tudo com os valores. E você tem 20 dias pra pagar, tá bom, querido? 20 dias pra pagar esta pequena continha. Então, nem tudo aqui eu sei o que que significa. Mas, a conta da farmácia, que são todos os remédios que eu tomei, ela veio... Não tem o total. Tem vários medicamentos, como bup, vasiquem, não faço ideia do que que é. É uma lista bem grande, tá vendo? Toda essa primeira parte aqui, ó, são medicamentos que eles me deram. Então, tem lidocaim, não sei o que que é. Uma injeção. Ibuprofeno, que eu tomei. Enfim, muitos, muitos, muitos aqui. Muitos remédios. Eles me deram também a vacina pra influenza. E eu vou falar os valores, tá bom? Então, são 87 dólares, 115, 125. Esses mais caros, que são mais de 100 dólares, são... Os de 115 foi Fentalim... Vou deixar os nomes aqui pra vocês, né? Porque eu não sei nem falar. Aí, o de 125 foi Lactated Ringers. Não sei o que que é também, não. Aí, uma de 172, Fentanil, bup, sei lá. Aí, tem duas de 125. Uma é a ocitocina, que eles me deram. Essa eu sei. E o outro foi Lactated Ringers, de novo. Que eu não sei o que que é. Então, eles me deram esse Lactated Ringers duas vezes. E aí, cobraram 125 cada vez, tá? Depois, teve a de 92, que foi a vacina pra influenza. E o resto foi mais baratinho. Foi tipo 13 dólares, 45, 36, 31, 87. Nessa média, tá? Aí, depois, de laboratório, que foram os exames que eles fizeram em mim. Teve o exame de sangue, pra saber qual é o meu tipo sanguíneo. Na verdade, era só eles me perguntarem, né? Não precisava fazer exame de sangue, mas eles fizeram. E deu 32 dólares. E também teve um outro exame que chama CBC. Only No Diff. Não sei o que significa. Que custou 67 dólares. A conta só vai aumentando, né? Tem uma bagaça aqui, que eu não sei o que que é. Gente, eu não faço ideia do que que é isso daqui. Que eles cobraram um absurdo. Um absurdo. Então, aqui tá. Deliver Room Labor. Que é o quarto que eu tava. Só que, assim, eles cobraram várias vezes. E aí, tá assim, ó. Level 1, 422 dólares. Level 1, de novo, 1292 dólares. Level 2, que é tipo, nível 1, nível 1. Aí, nível 2. É... 1672 dólares. Nível 3, 643 dólares. Nível 2, de novo. Do nível 3, voltou pro nível 2. 1601 dólares. E nível 3, 1694 dólares. Eu não faço a menor ideia do que seja isso daqui. Mas só nessa palhaçada aqui, tem... 3 mil... 6 mil... Uns 7 mil dólares. Só disso. 7 mil dólares. Entendeu? Que eu nem sei o que que é. A gente ligou lá e perguntou. Ah, o que que é isso aqui? Level 1, level 2, level 3, level 1, level 3. Aí, o cara falou assim. Ah, não sei. Eu posso te dar o telefone da médica. Você pode ligar pra ela e perguntar. Se o cara do hospital não sabe, meus queridos, quem vai saber? Não é mesmo? Aí, depois tem aqui. Maternity. Que eu não sei o que que é. Eu acho que isso aqui é a conta... Será que essa é a conta dela? Eu não sei, gente. Eu não sei o que que é isso, tá? Só tá aqui. É... Escrito... Maternity. Que é maternidade. 2 mil e 988 dólares. Aí, depois, tem o Recovery Room. Que é o quarto que a gente ficou depois que ela nasceu. Que ele custou 753 dólares. Olha só que maravilha, né? Depois, aqui, a gente tem o Delivery Room. Delivery Room. Que é o quarto que a gente tava antes. Que é o quarto que eu cheguei e fiquei até ela nascer. Aí, tá aqui, ó. Delivery Vaginal. Que é o parto normal. Parto vaginal. Que eles chamam aqui. 1.317. Então, basicamente, o quarto, né? O parto em si, custou 1.317. Esse resto todo aqui, gente, é complemento, tá? Aí, tem Newborn Transition Nurse Vaginal. Não sei o que é. É alguma coisa relacionada a ela. 39 dólares. Aí, aqui, tem uma vacina. Que custou 123. 23, de novo, que eu nem sei que vacina é essa. Eu já tinha tomado outra aqui em cima. Eu nem lembro de ter tomado mais de uma vacina. E aí, eles deram um desconto. Um desconto de 3.410. Ou seja, o total dessa conta era de 13.640. Eles deram 3.410 de desconto. E a conta total ficou 10.230. A primeira conta, tá? Então, essa daqui foi a conta que veio do hospital. Aí, a gente tem aqui a próxima conta. Que é a conta do anestesista. Que chegou um pouquinho depois. E aí, na conta do anestesista, tem aqui. Eles não especificam se a anestesia é mais cara. Porque eu tomei várias vezes. Ou se é um valor único, tá? Mas aqui só tá dizendo serviços de anestesia. Não tem mais nada especificado. No valor de 2.730 dólares. Você custa caro? Você custa muito caro. Bom, a próxima conta é a conta que eu falei, né? Da clínica. Ela veio com o nome da clínica, que é CHC. Mas ela veio linkada com o hospital, né? Então, é tudo do hospital. Aí, tem aqui, ó. Aqui fala, né? Se você tiver seguro, entre em contato e tal. Porque eu... Daqui a pouco eu vou explicar sobre os seguros. Como que funciona. Mas o valor dessa conta veio 1.775 dólares, tá? Isso só porque o médico foi lá. Olhou e tal. Sendo que eu nem pedi pra ele ir. Então, eu já tava no hospital. Eu já tava tendo auxílio lá das enfermeiras e tal. Ela já tinha nascido. Não tinha necessidade desse médico ir lá. Ele foi. A próxima conta é a conta da Melanie. Tá escrito aqui que é a conta dela. Então, tá falando aqui do dia 13 e tal. Um médico que foi lá, que acompanhou ela. Então, a conta dela deu 356 dólares. Eles não especificam o que que é. Então, não dá pra saber se foi de exame, se foi do médico em si, acompanhamento. Não dá pra saber, tá? Eles não especificam, eles só colocam aqui o valor 356 dólares. Então, gente. A gente tem um total de... Eu fiz aqui na calculadora. Cadê? 15.091 dólares. Esse é o valor total da conta do hospital. Aqui nos Estados Unidos vai variar, tanto no Brasil quanto aqui, né? Vai variar de acordo com o hospital, de acordo com o estado que você mora, de acordo com o seu parto. O meu parto em si não teve nenhuma complicação. Foi um parto demorado. Eu fiquei muito tempo no hospital, porém, foi um parto tranquilo, né? Tipo, a gente não teve nenhuma complicação. Ela não teve nenhuma complicação. Não teve que ficar incubadora. Não teve que fazer nenhum tratamento específico. Ela nasceu super saudável. Eu também tive uma recuperação normal, né? Dentro dos padrões. Não tive nenhuma complicação. Não perdi sangue demais. Nada do tipo. Então, o meu parto foi um parto tranquilo. Não justifica um valor desse. Esse valor é absurdamente alto, tá? Eu tinha conversado com outras pessoas antes. Tinha falado, ah, em média é uns 8 mil dólares, 7 mil dólares. Gente, 15 mil dólares. Veio o dobro do que a gente imaginava. Como que funciona a questão do plano de saúde? Se você tem um plano de saúde aqui, ele cobre o valor e você paga a franquia, digamos assim. Então, por exemplo, eu tô no plano de saúde do Steve e a franquia dele, pra custos de hospital, são, se não me engano, 3 mil dólares. Então, essa conta poderia dar 300 mil dólares. A gente ia pagar 3 mil dólares. O plano de saúde cobre o restante. Por que eu recebi essas contas? Geralmente, quando você tem plano de saúde, você nem recebe essas contas em casa. Só que quando eu ganhei a Melanie, eu não estava no plano de saúde dele. Então, a conta vem pra gente, entendeu? E o plano não vai cobrir porque eu não estava no plano dele, porque não vou nem comentar. Quais são as opções que você tem caso você tenha uma conta de um valor alto? Aqui nos Estados Unidos, você tem a opção de aplicar pro Medicaid, que é um programa do governo onde você aplica, você tem que justificar o porquê você tá aplicando, tem um limite de renda. Então, não é toda pessoa que pode aplicar, tá? São pra pessoas mais humildes, pessoas que ganham até um certo valor por mês, por ano, na verdade, né? Que eles contam por ano. E aí você aplica, você pode aplicar na maioria dos estados, aqui nos Estados Unidos, você pode aplicar pro Medicaid, mesmo estando fora de status. E você pode aplicar a partir da hora que você descobre que você tá grávida ou que você tem uma doença, sei lá, câncer, alguma coisa assim. Eles também têm essa ajuda do governo, tá? Eu não sei exatamente pra outras doenças, outros casos, mas eu sei que pra gravidez, dos 50 estados que tem nos Estados Unidos, 47 estados permitem que você aplique, mesmo fora de status, em qualquer que seja a sua situação. Se você morar aqui nos Estados Unidos e tiver como comprovar que você mora aqui há mais de... 6 meses, se não me engano, não sei exatamente o prazo, tem que entrar em contato pra ver. Mas o governo paga, tá? Você só tem que fazer lá a declaração de quanto você recebe e tal, etc. Apresentando os documentos. Agora, existem três estados nos Estados Unidos que não permitem que você aplique se você não tiver Social Security Number, que é como se fosse o CPF aqui, né? É o documento de residente. Então, aqui em Utah, é um desses três estados. Eu não sei quais são os outros dois, mas aqui em Utah é assim. Então, se você mora em um desses estados e você tá grávida e quer aplicar pro programa do Medicaid, você precisa esperar até 30 semanas. 36 semanas. Você só pode aplicar a partir da 36ª semana. Então, o Medicaid só vai cobrir o seu parto. Todos os outros custos de pré-natal você tem que pagar, tá? Nesses três estados. Nos outros estados você pode aplicar desde o começo e eles vão bancar todo o pré-natal, tudo, tipo, todos os gastos que você tiver em relação à gravidez, o programa cobre. Uma outra opção que tem é você aplicar pro Financial Aid do hospital. Esse hospital que a gente escolheu, que é o... Eu esqueci o nome do hospital. Ele é da Intermountain, que é, tipo, uma linha assim... Linha não, mas uma rede de hospitais que tem aqui em Utah. Não sei se tem em outros estados. Mas o hospital é muito bom, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu fui super bem atendida, não tenho o que reclamar. A única coisa que eu tenho que reclamar é a conta. O resto tava ótimo. Mas esse hospital, ele tem o Financial Aid, que é o programa de financiamento da conta. Então, a gente pode aplicar, eles vão financiar, a gente vai pagar por mês. Além disso, se a gente provar, né, que a gente não tem condições de pagar ou algo do tipo, se você não tiver condições de pagar e não foi aprovado pelo Medicaid, que é o programa do governo, você pode aplicar pra diminuir o valor da conta. Então, eles vão analisar os documentos que você vai enviar pra eles, falando, ah, eu ganho tal, 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 eu tenho isso, isso, isso de gasto, eu não tenho condições de pagar e tal, o que pode ser feito? E aí, eles vão analisar e vão diminuir o valor da conta. Existem pessoas que tinham a conta de 30 mil dólares, 40 mil dólares, e essa conta passou pra zero, ou passou pra 3 mil, 2 mil. Depende, tá? Tudo vai depender dos documentos e eles vão analisar e ver qual é a melhor opção. Porque esses hospitais, eles têm o pro bono, eu acho que pro bono, alguma coisa assim, tá? Que eles conseguem fazer cirurgias de graça ou com valor bem menor pra pessoas que não têm condições de pagar e não têm plano de saúde. Bom, gente, então foi isso, essas foram as contas que eu recebi do parto, né? Eu acredito que não vai chegar a nenhuma conta mais, porque já faz o quê? Um mês e meio, mais de um mês e meio que ela nasceu, então eu espero que não chegue mais nenhuma conta. E o total foi esse, né? 15 mil dólares... Caro, né? Um trenzinho pequenininho desse aqui custa caro. Eu custo caro porque eu sou uma preciosidade. Eu tinha que custar 5 milhões de dólares. Porque eu sou muito preciosa. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me mandar por direct lá no Instagram. Lá eu respondo mais do que aqui, porque é mais prático. Mas sintam-se à vontade pra deixar os comentários aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Mais uma vez, esse é o valor do meu parto nesse hospital. Os valores podem variar de acordo com o hospital que você vai, o estado que você mora aqui nos Estados Unidos, tá? E é só pra vocês terem uma noção. Porque eu não tinha noção nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então a gente ficou sem saber, assim, o valor. Eu perguntei pro meu médico que fez o meu pré-natal e ele falou que também não sabia. Então ninguém sabe. Ninguém sabe dizer o valor, sabe? Mas eu acredito que seja muito relativo, tá? Depende de caso pra caso, se for mais complicado. Se for uma cesariana também, porque o meu parto foi um parto normal. Não foi um parto natural. Como vocês viram, tinha a conta da anestesia. Então foi um parto normal. Sem muitas complicações, né? A única coisa é que ela tava virada. Então teve que chamar uma médica pra virar ela dentro da barriga. Mas nem veio, nem veio cobrando essa médica. Pelo que a gente leu ali, não cobrou nada, sabe? Ela só veio e virou. Ela ficou menos de 10 minutos dentro da sala de parto. E foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E tá tendo vídeo no canal aqui de segunda a sexta. Eu tô me virando nos 30 pra poder editar vídeo, gravar e editar vídeo. Pra postar pra vocês durante a semana. Então deixa o seu like, se inscreve aqui. É muito bom ter vocês aqui comigo, me assistindo. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.